Devido a uma queda nas vendas de uma loja em determinado mês, o setor de pagamentos de uma empresa vai precisar quitar duas duplicatas vencidas em uma mesma data, sendo uma no valor de face de 30 mil, com 10 dias de atraso, e outra com valor de face de 15 mil, com 20 dias de atraso. Nesse caso, para pagamentos com até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples a taxa de 4,5% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face. Considerando o mês com 30 dias, o valor total pago pelas duas duplicatas será igual. Então vamos lá. Interpretando aqui a questão, que era a participação de vocês agora, analisando e interpretando a questão, essa é uma questão de juros simples ou juros compostos? Coloca aí para mim no chat. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Então, interpretando. Vamos lá. É juros simples ou juros compostos? Quero a sua participação. Estou olhando aqui pelo celular. Vamos lá. Para cima deles, hein? Juros simples ou juros compostos? Vamos lá, linha 2. Juros simples ou juros compostos? E aí? Juros, né? A galera está respondendo aí, juros simples. Uma questão de juros simples. Legal. E ele está querendo saber, nessa questão de juros simples, o valor total pago pelo atraso nessas duas duplicatas. Ponto. Então, primeira etapa, ok. Já interpretei a questão. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica do método. Que é a técnica R. É assim que funciona no nosso curso. Interpreta, resolve. Para resolver, entra em cena a segunda técnica. Que é a técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar, você já sabe qual é o comando. Você já sabe o que tem que fazer. Então, para resolver essa questão de juros simples, eu tenho que usar a fórmula. Cara, matemática financeira é sinônimo de fórmula. Então, na maioria das vezes, o comando vai ser a fórmula. É inevitável. Você tem que decorar. Então, vamos lá. Qual é a formulazinha dos juros simples? Ó, juros. Vou colocar aqui no cantinho. Juros. É igual a CIT sobre 100. Juros é igual a CIT sobre 100. Então, vamos lá. Organização é tudo. São duas duplicatas. Então, eu vou verificar aqui quanto ele pagaria de juros pela primeira. A primeira, qual é o valor dela? 30 mil. E ficou 10 dias, né? E teve 10 dias de atraso. Então, vamos lá. Juros 1. Aí é a aplicação da fórmula. É o capital, que nesse caso é 30 mil. Vezes a taxa. Qual é a taxa? 4,5. Vezes o tempo. Só que agora que são elas. A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Eu gosto sempre de mexer no tempo. Então, 10 dias é 10 trinta avos do mês. Sim ou não? 10 dias equivale a 10 trinta avos do mês. Que é a mesma coisa que 1 terço. Então, 10 dias equivale a 1 terço do mês. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Aí, agora, é simplificar. Vou simplificar aqui. Pou, pou. Pou, pou. Olha lá. 2,0 em cima. 2,0 embaixo. Agora, eu vou cortar o 4,5 com o 3. Pou, pou. 4,5 dividido por 3 vai dar 1,5. Agora, o que o tio Marcão vai fazer? Vai organizar a bagunça. Ó, juros 1 vai ser igual a 300 vezes 1,5. 300 vezes 1,5. Ó, 300. Ó, juros 1 vai ser igual a 300 vezes 1,5. 300 vezes 1,5 vai dar 450. Então, pela primeira duplicata, ele pagaria 450 reais de juros. Então, o montante dessa dívida seria de quanto? Seria 30 mil, ó, 30 mil, mais quanto? 450. Então, 30 mil mais 450 vai dar 30 mil 450. Tudo lindo até aí? Então, esse seria o valor pago pela primeira. Agora, engole o choro. Engole o choro. E faz agora para a segunda. Agora, eu vou ter que fazer a mesma coisa, só que para a segunda. Deixa eu sair daqui. Aí, eu vou chamar de juros 2, ó. Aí, vamos lá. Qual é o capital da segunda? Tá aqui, ó. 15 mil. Quanto tempo de atraso? 20. Aí, vamos lá. Vai ficar 15 mil, que é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Aí, eu tenho que converter. 20 dias é 20 e 30 avos do mês, que é a mesma coisa que 2 terços. Então, para passar para mês, tem que dividir por 30. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Não pode esquecer do 100. Aí, vamos lá. Vou passar o facão aqui, ó. Pou, 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 pou. E vou cortar aqui, ó. 4,5 com 3, ó. Pou, pou. Aí, dá 1,5. Aí, organizando a bagunça, ficaríamos com o seguinte, ó. Juros 2. Vai ser 150 vezes 1,5 vezes 2. Isso daí vai dar 450. 450. Então, o montante 2 seria 15 mil mais 450. Isso aí vai dar 15 mil 450. Não chora, não, bebê. Tem que ter paciência. Agora, o que você vai fazer? Você vai encontrar o valor pago. Né? Você vai encontrar o valor pago. Mas, marcão, e a multa? Vamos lá. Vou calcular agora essa multa. Tá faltando espaço aqui pra gente, né? Vou colocar aqui em cima. Pra finalizar, falta só a multa. Porque eu já tenho o montante da primeira. E já tenho o montante da segunda. Então, pra dar o fatário, só falta a multa. A multa vai ser 2% do valor de fácil. Aqui, ó. 2% do valor de fácil. Como é a mesma multa para os dois, então, se eu somar aqui, ó. Eu tenho um valor só, né? Eu posso juntar tudo e fazer uma conta só. Então, 30 mil mais 15 mil vai dar 45 mil. Então, a multa, ó. A multa vai ser 2% de 45 mil. 2% de 45 mil. Corta dois zeros, ó. Pou, pou. E multiplica o que sobrou. 2 vezes 450 vai dar 900. 450 vai dar 900. Então, a multa foi de quanto? De 900. Agora sim, tem como eu encontrar o valor total. Vamos lá? Vai ser 30 mil 450. 450. mais 500. Mais 500. Mais 500. Isso daí vai dar 46 mil e 800. Olhando ali as opções, gabarito, letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Não cometa o mesmo erro que você fez no Banco do Brasil. A antecipação faz toda a diferença e vai sair esse concurso. É sempre assim. Tem o concurso do Banco do Brasil, depois já vem o da Caixa. Ah, Marcão, quando vai ser? Não sei. Pode ser daqui a dois meses, como pode ser no final do ano. Você vai esperar? Sair, eu sei que vai sair o concurso. Agora, não se preocupe com isso. Por quê? A única coisa que ninguém te tira, cara, é a educação. É a única coisa que você não vai perder na vida. E eu sempre falo, não é um gasto, é um investimento. Mas aí vai da mentalidade de cada um. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você. um curso de matemática básica, para você relembrar todas essas continhas. Um curso de matemática financeira, completasso. E o mais importante, você não está sozinho. Toda aula, você terá acesso ao suporte ao aluno. Abaixo de cada aula, tem um campo para você tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus. quatro bônus exclusivos. Bônus 1, você vai ganhar um curso específico de probabilidade estatística, porque caiu na caixa. Mais um curso de exercícios separado por assuntos da Cisgrã Rio, com questões atuais. Cronograma de estudos, como eu falei lá no início da aula, nós fechamos todo o cronograma em sete semanas e mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Aí é a continha de padaria. Se você somar tudo, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. mas hoje você vai levar tudo isso por 12 de 30 e 72. A Sueli está colocando o link aí. Deixamos também o link na descrição do vídeo. E ela está colocando aí o número do WhatsApp dela. Caso você tenha alguma dúvida do curso, entre em contato com ela. Tá legal? Tchau.